Agora eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou fazer aqui. Eu criei uma declaração de um personagem fictício, certo? Coloquei salário, contribuições, coloquei dependentes. E no fim das contas, ele precisa pagar R$ 696,00 de imposto de renda. Mas eu vou fazer destinações para o fundo da criança e do idoso. Como eu faço isso? Eu venho aqui nessa guia, ou seja, essa opção aqui no canto esquerdo da tela, doações diretamente na declaração. E aí eu tenho duas abas. A aba criança e adolescente e a aba idoso. Eu vou designar primeiro um fundo da criança e do adolescente. Eu venho aqui em novo, escolho o fundo. Vou escolher o fundo municipal da cidade de Caçapava do Sul, para fins de exemplo. E eu vou colocar um valor. Que valor? Bom, o programa me diz aqui o valor máximo que eu posso doar. É R$ 71,90. Eu vou doar R$ 71,90, certo? Quando eu der um ok, percebam que o imposto a pagar reduz aqui. Uma vez feita a declaração, preenchido tudo, e enviada a declaração, eu preciso vir aqui, na parte das emissões de DARF, para pagamento do imposto de renda. E eu vou emitir um DARF das doações diretamente na declaração, para os fundos da criança. Esses DARFs precisam ser pagos até o último dia de vencimento, do que seria o pagamento à vista do imposto de renda. O resto do imposto de renda a pagar, eu vou pagar através de um terceiro DARF, como as pessoas geralmente fazem. Viu só que barbada que é? E ajuda muita gente. Então, gente, bota a mão na tua consciência, faz a destinação do imposto de renda, que tu vai ver que vale a pena. Muito obrigado e um abraço.